Música Olá galera, meu nome é Wellington, faço parte do canal Celular 10 Bom pessoal, a gente vai estar trazendo pra vocês aí o Samsung Galaxy Femme Duos Então vamos pessoal, vamos como sempre a gente faz, começar pelo corpo do aparelho, pela carcaça Bom, aqui na parte de trás a gente tem uma tampa de plástico, uma câmera centralizada Do lado esquerdo a gente tem o flash, do lado direito o alto-falante De um lado a gente tem o botão volume, do outro a gente tem o botão de bloqueio, ou desliga e desliga Na parte de cima a gente tem a entrada do fone, na parte de baixo o do carregador e o do cabo USB Na parte da frente aqui, na parte de frente a gente vai ter um botão físico, que é o botão home Do lado direito a gente tem um botão de menu, do lado esquerdo o botão de voltar E na parte superior uma câmera frontal Bom, o aparelho ele acompanha aí uma tela de 3.5 polegadas Com resolução de 320x480 pixels Pro tamanho de tela dele é uma resolução razoável, boa E aí a gente já apresentou um pouquinho do corpo do aparelho Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração do aparelho Pra vocês ficarem sabendo um pouquinho Bom, o aparelho ele acompanha um processador de 1 GHz single core 512 de memória RAM E 4 GB de memória interna compartilhada Sobra aí 2 GB pra você utilizar pra armazenamento O aparelho ele já vem bem atualizado já Já vem com a última versão do Android Que é o 4.1.2 de LBin E agora vamos ver um pouquinho sobre a câmera do aparelho O aparelho ele tem uma câmera traseira de 5 megapixels Uma câmera frontal de 0.3 Ou seja, VGA Vamos tirar algumas fotos, mostrar algumas fotinhas Como a gente pode ver a câmera dele aí no básico Nela dá conta, o que você achou disso? É bem básico, mas dá pro gasto Bem básico, mas dá pro gasto, adorei esse garoto Tá, vamos lá, vamos agora pra bateria do aparelho Ele acompanha uma bateria de 1300 mAh Que por um uso moderado aí ela vai dar conta, né Pelo processador do aparelho que é 1 GHz Não tem uma RAM muito robusta E é isso daí, pessoal A gente fica por aí, né Eu já trouxe um pouquinho do aparelho pra vocês aí O Samsung Galaxy Femme Que é um aparelho aí Pode ser considerado um aparelho de entrada Então, se você gostou Se você quer ver uma análise completa desse aparelho Deixe no comentário pra gente, né E, como sempre, aquele apelo básico aí Se você gostou Dá um joinha Se inscreva no canal Compartilhe, favorite o vídeo Que isso ajuda muito a gente, né E a gente fica por aí, como sempre Agradecendo vocês aí E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima